Música Nós começamos no Jardim São Manuel, né? E houve o interesse dos alunos e teve o interesse também aqui do outro bairro, que é o bairro vizinho, né? E a gente está aqui também adotando esse projeto com um número expressivo de alunos, né? E está sendo bem legal mesmo, tanto no São Manuel como aqui no Piratininga, fazer essa oficina. A gente está adotando um trabalho com o pessoal do Grêmio, alguns alunos do Grêmio, Grêmio Estudantivo, e também alguns alunos que estão aqui na parte do recreio, que fazem a rádio. Então, eles, além de darem os recados da escola, também estão aprendendo a desenvolver um pouco mais a leitura, como falar em público. Venham participar da nossa Feira de Ciências na Escola José da Costa. Acho que é uma satisfação aprender o rádio, a história do rádio. E, assim, o que eu estou mais gostando na rádio é que a voz não é tudo na vida para ser um locutor, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ser um locutor, basta ter o jeito. E isso é o que me deixou impressionado. Venha participar da nossa Feira de Ciências na Escola José da Costa, dia 7 de junho. Ajuda também no seu português, porque hoje em dia você acaba abreviando bastante coisa por conta das redes sociais. Eu acho que você falando na rádio, você tem que corrigir mais, aí ajuda bastante também no seu português. Está sendo uma experiência muito legal. Atenção, galerinha do rádio José da Costa, não esqueça, reunião de paz. Dia 9, às 7h30, não percam. Venha participar da nossa Feira de Ciências na Escola José da Costa, dia 7 de novembro, a partir das 9h da manhã. Esperamos vocês! Beijo!